O que é que eu sigo nesse lado aqui? Novamente, a gente aqui Na montanha-ruja Começou, vamos lá! Oi? É, oi Eu vou sem ação, filho Vamos lá em tudo de novo Começou! Subiu na mão aí! Vamos lá! Subiu! Altura! Abaixo para a linha! Abaixo para a esquerda! Oh! Altura! Uhuuu! É! Oi, Altura! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha, Altura aí! Baixa lá! Oh! Olha! Chega a direita! Olha aí! Vamos lá agora! Uhuuu! 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 Ta com nada! Uhuuu! 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 Está com nada velha, pelo amor de Deus! Nunca mais eu andrei só tocaria, pelo amor de Deus! Ah não! O que é isso? Fazer o lugar errado, pelo amor de Deus! Está com nada velho, zero! É com nada, zero! Está com nada velho, zero! Está com nada velho! Está com nada velho! Está com nada velho! Está com nada velho! Só ele que vai tocar! Só meu alho do aqui! Ah, o tio está com nada velho! É igual a premonição, todo mundo soltar, cai todo mundo! Olha lá!